Uma mulher foi esfaqueada em São João do Estoril, em Cascais, e acabou por morrer. O suspeito entregou-se às autoridades. O crime aconteceu no segundo andar de um prédio no bairro Fim do Mundo, em São João do Estoril, Conselho de Cascais. Já passava das 10 da noite de sexta-feira, quando a mulher foi brutalmente esfaqueada, alegadamente pelo companheiro com quem residia, na casa onde também viviam os dois filhos. A vítima de 40 anos foi assistida pelos bombeiros do Estoril e transportada para o Hospital de Santa Maria, de urgência. No entanto, acabou por não resistir aos graves ferimentos e morreu esta segunda-feira no hospital. O agressor, que estava em parte incerta, passou a ser suspeito do crime de homicídio e a captura era essencial. Segundo a Puramo, junto de fontes policiais, o suspeito entregou-se esta terça-feira numa esquadra da PSPE, na margem sul do Tejo, tendo sido entregue à PJ.